A Polícia Civil do Paraná e Polícia Rodoviária Federal, na tarde desta sexta-feira, prendeu em flagrante delito um homem de 41 anos em Mangueirinha. A ação coordenada pelas forças de segurança, além de constatar crimes de uso de documento falso, adulteração de sinal identificador do veículo e receptação, frustrou a ação delitiva que causaria um prejuízo financeiro de grande monta a uma cooperativa do município. O motorista foi abordado no pátio da referida cooperativa e, após revista, foi encontrado em sua posse documentos falsos. Ao ser questionado, o motorista confessou que utilizou a documentação para ingressar nas dependências da empresa no intuito de carregar uma carga de feijão que, avaliada em aproximadamente R$ 300 mil. Diante dos fatos, foi dado voz de prisão ao motorista e, em seguida, encaminhado para a delegacia.